As 11 horas e 16 minutos do dia 23 de junho de 2023, na condição de presidenta da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a prática de reconhecimento fotográfico realizado nas delegacias de polícia no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e contando com a presença das senhoras deputadas Verônica Lima e Dani Balbi e online o deputado Márcio Gualberto, dou por abertos os trabalhos da primeira reunião extraordinária com objetivo de discussão e aprovação do plano de trabalho da CPI. Pude entregar agora às senhoras deputadas aqui em mãos o plano de trabalho e peço também que envie para o meu WhatsApp para que eu possa enviar para o deputado Márcio Gualberto, que está online, mas o plano de trabalho é um esforço de pensar preliminarmente numa CPI que dê conta de isso, meio e fim, com as responsabilidades e necessidades fundamentais do que representa o nosso trabalho diante da condução desta CPI. É importante dizer que, segundo o último relatório produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil possui 820.689 pessoas privadas de liberdade. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, 44,5% são presos provisórios, ainda sem condenação. Somos a terceira maior população de encarcerados do planeta, atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Então, nesse sentido, é importante dizer que os dados do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, um sistema criado pelo próprio CNJ para monitorar em tempo real as ordens de prisão e o seu cumprimento, o Estado do Rio de Janeiro conta com quase 57 mil presos. Do total de aprisionados, 54 mil são homens e 2.200 são mulheres. Do total de presas, segundo a mesma fonte, mais de 52% são de presos provisórios, 24 são condenados e 23% em execução provisória. Ou seja, cuja sentença ainda não transitou em julgado. Atualmente, existem mais de 40 mil mandados de prisão pendentes de cumprimento. Então, é diante desse cenário também de pensar as formas que são levadas às prisões e hoje a efetuação do reconhecimento fotográfico como prova para justificar determinadas prisões, que essa CPI vem com o objetivo de investigar a prática de reconhecimento fotográfico realizada nas delegacias de polícia no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. E, como já trouxemos aqui um relatório importante da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, analisou 242 processos criminais no período de 2005 a 2021, demonstrando que os réus foram absorvidos em 30% deles por erros em método de reconhecimento fotográfico, sendo que mais de 80% desses casos, 54 pessoas no caso, tiveram prisão preventiva decretada com base exclusivamente nesse tipo de reconhecimento, revelado inconsistente ao final da ação penal, essas que a gente viu que a Defensoria pôde investigar. De acordo com o mesmo estudo, em média, as pessoas presas por reconhecimento fotográfico errôneo ficaram presas por aproximadamente um ano e dois meses, salvo casos que a gente viu aí de pessoas que ficaram até três anos presas, mesmo que o pedido fosse feito com relação à revogação dessas prisões diante de reconhecimento errôneo fotográfico. Então, a metodologia do trabalho desta CPI, ela deverá produzir conhecimento, dados sobre esse fenômeno e a sua ocorrência no Estado, além de propor, ao final, iniciativas de todos os poderes para superação de irregularidades. Nesse sentido, é fundamental direcionar as oitivas a partir de três eixos, vítimas, autoridades e especialistas. Do exposto, para atingirmos o escopo desta comissão, será necessário, ao longo do trabalho desta CPI, a análise minuciosa de estudos ou pesquisas sobre o tema de reconhecimento fotográfico. Notadamente, a pesquisa realizada pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e pelo Conselho Nacional de Justiça, dentre outros que, eventualmente, possam ser identificados ao longo do andamento da CPI. B, a convocação de especialistas em processo penal, direito constitucional, criminologia e outras áreas afins. C, a localização e convite para que pessoas que tenham sido privadas de liberdade, em razão do equívoco na utilização do método, possam relatar suas experiências aos membros da CPI. D, a convocação de autoridades do sistema de justiça criminal para entender o tratamento jurídico de reconhecimento de pessoa com base na captura de imagens em fotografias, redes sociais e outras fontes, como método de produção de prova em matéria penal. Ou seja, compreender, através das oitivas de autoridades, como o reconhecimento fotográfico ou por imagem capturada se integra às demais provas para fundamentar um juízo de culpa sobre alguém suspeito da prática de crime. É, requisitar documentos oficiais e atos normativos que normatizem o reconhecimento fotográfico como método de produção de provas. F, expedir ofícios aos órgãos do sistema de justiça criminal para o fiel cumprimento da presente investigação. G, propor a realização, junto à Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, da atualização dos dados de prisão por reconhecimento fotográfico entre os anos de 2021 e 2023. Ao final dos trabalhos, a CPI deverá apresentar um relatório que contemple o resultado das investigações e, se possível, apresente também propostas às instituições envolvidas para a melhoria da eficiência investigativa e promoção das garantias constitucionais da população do Estado do Rio de Janeiro. Algumas balizas iniciais, legais e científicas, por exemplo, a gente já pode apontar. A primeira delas, que a gente não abre mão, é a Constituição Federal de 1988. Outra, Decreto-Lei 3.931, de 11 de dezembro de 1941, que é o Código do Processo Penal brasileiro. Uma terceira é o relatório do Grupo de Trabalho sobre o Reconhecimento de Pessoas do Conselho Nacional de Justiça. Uma quarta, Pesquisa da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro sobre o Reconhecimento Fotográfico. E a quinta, Normativas e Resoluções da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro sobre o Reconhecimento Fotográfico. Então, aqui a gente apresenta um cronograma também que data desde o início da publicação da nossa CPI, que aconteceu no dia 7 de junho, a instalação, a exposição do relatório. Então, a gente já está apontando para o próximo dia 29 de junho a exposição do relatório final do Grupo de Trabalho do Conselho Nacional de Justiça sobre o Reconhecimento Fotográfico. Então, aqui tem um cronograma, e a gente passa o recesso parlamentar e chega no dia 3 de agosto, com oitiva de representante da Defensoria Pública. No dia 10, oitiva de especialista em processo penal e direito probatório. No dia 17, oitiva de especialista de psicologia e testemunho. 24, oitiva de autoridade do sistema de justiça. 31, oitiva de autoridade do sistema de justiça criminal. Gente, 31 é meu aniversário. 31 de agosto. Estou vendo aqui. Dia 7 do 9, feriado na Independência do Brasil. Dia 14, oitiva de testemunha. Dia 21 do 9. Oitiva de testemunhas. 28 do 9, elaboração do relatório. 5 do 10, votação do relatório final. É um prazo de 90 dias. E 11 do 10, encerramento, cumprindo esse prazo de 90 dias. É importante dizer que, caso a CPI, nesse decorrer, pense que poderia prorrogar, em alguns momentos teríamos também a suspensão da CPI por conta do recebimento de documentos que serão solicitados pela própria CPI. Então, isso aqui é um cronograma do mundo ideal. Não podemos dizer que é o mundo real. Mas vamos aqui. Aqui é uma tentativa de fazermos com que essa CPI chegue com maior êxito ao seu final, pensando no melhor resultado para a população do estado do Rio de Janeiro. Bom, tem aqui os recursos. Ao longo da CPI, será necessário requisitar a presença de servidores públicos, pessoas de notável saber, como também levantar documentos oficiais, como protocolos ou atos normativos que fundamentem o reconhecimento fotográfico como método de produção de prova. Então, a conclusão tem, nesse presente plano de trabalho, que está um plano de trabalho, a princípio, exposto para que possa ter avaliação dos demais membros da CPI, mas é apenas uma proposta inicial, um ponto de partida também intelectual para a orientação das ações da CPI nos próximos três meses de funcionamento. E é indispensável a contribuição de todos os membros e pessoas que compõem a CPI com a apresentação de sugestões para o enfrentamento do problema colocado pela prática do reconhecimento fotográfico em desconformidade com a legislação. Aqui, apresentamos também, nesse plano de trabalho, as referências bibliográficas, desde a consulta ao site do Grupo de Trabalho do Conselho Nacional de Justiça, a consulta ao relatório da Diretoria dos Estudos e Pesquisas de Acesso à Justiça da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, e algumas publicações sobre injustiças, dado a psicologia do testemunho, para ajudar a compreender e prevenir o falso reconhecimento. Enfim, a bibliografia está disponível no nosso plano de trabalho. Apresentei rapidamente, porque vejo que o nosso relator desta CPI, Márcio Gualberto, está em uma situação delicada com sua esposa no hospital, e gostaria já de franquear a fala, se assim todos concordarem, ao deputado Márcio Gualberto. Bom dia, deputada Renata. Bom dia às outras excelências que estão presentes neste momento na CPI. Ouvir atentamente ao que a senhora acabou de falar, a todo o norte que pretende que seja dado a esta CPI, eu estou de pleno acordo, e não vou me alongar muito, porque, na verdade, eu estou dirigindo no meio do caminho para o hospital. Mas aí estou ouvindo o que está acontecendo, deputada Renata Souza, agradeço também à senhora por ter permitido que eu participe online nesse momento, e, desde já, concordo com o que a senhora acabou de colocar. Muito obrigado. Então, perfeito. Eu vou já colocar em votação esse plano de trabalho, até pela especificidade do nosso relator, Márcio Gualberto. Então, pergunto à vossa excelência, Márcio Gualberto, como vota no plano de trabalho apresentado nesta CPI? Eu voto favorável. Como vota a deputada Dani Balbi? Favorável, presidenta. Como vota a deputada Verônica Lima? Favorável, presidenta. Também vou expedir o meu voto, voto favorável. Então, aprovado por unanimidade o presente plano de trabalho da CPI, ora apresentado. Gostaria também de aprovar, aqui, colocar em discussão, o nome para as primeiras oitivas. A próxima oitiva, como eu já tinha apresentado aqui, inicialmente, no nosso cronograma, para o dia 29 de junho, que é a exposição do relatório final do Grupo de Trabalho do Conselho Nacional de Justiça, coloca em votação o nome da professora Maíra Costa Fernandes, que é advogada criminal, mestre em Direito pela UFRJ, formada e pós-graduada em Direitos Humanos pela UFRJ, é sócia do escritório Maíra Fernandes, Advocacia, onde exerce a advocacia criminal, é professora convidada do programa de pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, da Pontifícia Universidade Católica, e também da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, a Emerge, e da Academia Brasileira de Direito Constitucional. Ela é coordenadora do Departamento de Amicoscure do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, é vice-presidenta da Associação Brasileira de Advogados Criminalistas do Rio de Janeiro, ela é diretora nacional da AbraCrim Mulher, conselheira efetiva da OAB RJ, ela é membro do Instituto dos Advogados Brasileiros, foi presidente do Conselho Penitenciário Penitenciário do Estado do Rio de Janeiro, a primeira mulher indicada para o cargo desde a criação do cargo, em 1924, é um detalhe que a gente não pode deixar de falar, e é coordenadora geral do Fórum Nacional dos Conselhos Penitenciários Estaduais. Ela possui experiência em temas relacionados a processo penal, direito penal, execução penal e direitos humanos. Ela é membro do Instituto de Ciências Criminais e participou do Grupo de Trabalho de Reconhecimento de Pessoas do Conselho Nacional de Justiça. Ela foi membro do Grupo de Trabalho do Reconhecimento Fotográfico em Processos Penais. Então, gostaria de submeter a este colegiado a aprovação do nome da professora Maíra Costa Fernandes para a nossa próxima oitiva da CPI. Como vota o deputado Gualberto? Voto favorável. Como vota a deputada Dani Balbi? Voto favorável, presidente. Como vota, Verônica? Favorável, presidente. Bom, no dia 3 de agosto, 3 de agosto, as sugestões para as próximas oitivas que nós apontamos aqui no cronograma, tem a oitiva da doutora Lúcia Helena Silva Barros de Oliveira, que é da Defensoria Pública Estadual, coordenadora de Defesa Criminal do Estado do Rio de Janeiro, para apresentação do relatório da Defensoria Pública do Estadual sobre o reconhecimento fotográfico. Como vota, deputado Márcio Gualberto? Favorável. Como vota a deputada Dani? Favorável. Verônica Lima? Favorável. Então, aprovado. No dia 10 de agosto, oitiva com o senhor Caio Badarol Macena, advogado criminalista, especialista em processo penal. Como vota, deputado Márcio Gualberto? Voto favorável. Como vota, deputada Dani? Favorável. Como vota... Favorável. Também voto favorável. Por unanimidade, o nome de todos esses que aqui foram aventados e estão aprovados. No dia 17 de agosto, tem uma especificidade, que é a oitiva da doutora Lilian Stein, uma referência no Brasil no tema da psicologia do testemunho. Inclusive, ela mora em Porto Alegre. Por isso, teríamos a necessidade de aprovar a passagem aérea, que seria solicitada por ofício à presidência da LERJ. E aqui, pego o currículo desta senhora. Onde está? Você apresentou aqui? Deixa eu ver. Enfim, só que exigiria de nós essa tentativa, porque ela é, a doutora Lilian, é hoje reconhecida no Brasil como uma das principais especialistas nesse tema. Então, para garantir a qualidade desta CPI, acho que valeria o esforço de a gente solicitar à presidência da Assembleia Legislativa a passagem aérea e as condições para que ela pudesse ser ouvida por esta CPI. Então, gostaria de saber como vota o deputado Márcio Gualberto. Eu voto favorável, presidente. E, na sequência, gostaria de fazer uma questão de ordem. Perfeito. Como vota a deputada Dani Balbi? Favorável, presidente. Como vota... Favorável, presidente. Favorável. Também voto favorável. Aprovada a auditiva da doutora Lilian Stein. Questão de ordem, deputado Gualberto, só teria mais um nome para sugerir da Polícia Civil. O senhor quer ouvir antes da sua questão de ordem? Não, a questão é que eu estava... Justamente, para tirar uma dúvida, eu estava aguardando a apresentação desse programa de trabalhos para saber também... Porque eu tenho alguns nomes para sugerir também e que assim possam ser ouvidos. Perfeito. Na próxima reunião, eu farei. Não tem problema nenhum, não é? Não, não tem problema, gente. O senhor sugere e nós votaremos aqui na CPI. Então, no dia 24 de agosto, tem a sugestão também para a auditiva do doutor Fernando Antônio Paes de Andrade Albuquerque, que é secretário de Estado da Polícia Civil. Como vota, deputado Márcio Gualberto? Meu voto é favorável. Deputada Dani Baldo? Favorável, presidenta. Verônica Lima? Favorável. Bom, então eu também voto favorável. Então, por unanimidade, já expusemos aqui o nosso plano de trabalho e agora os convidados para o mês de agosto das nossas auditivas. Portanto, deputado Márcio Gualberto, não se preocupe, teremos setembro ainda para dar conta das oitivas e a gente pode aprovar os nomes assim que cada um dos membros solicitar. Deputada Verônica Lima, gostaria de fazer considerações? Muito rapidamente, presidenta. Primeiramente, bom dia aos deputados e deputadas que estão participando aqui da nossa CPMI. Em primeiro lugar, parabenizar a deputada presidenta Renata Souza pela apresentação do plano de trabalho, porque está muito bem estruturado, muito organizado, com a possibilidade de a gente fazer as escutas oitivas de autoridades, de testemunhas. Isso é muito importante. Na verdade, a minha fala é muito breve, mas para elogiar mesmo o plano de trabalho, acho que está muito bem estruturado, muito organizado, e a possibilidade também de, no futuro, a gente poder contribuir fazendo algumas sugestões, sobretudo, no meu caso, para testemunhas. Nós tivemos nosso mandato, enquanto vereadora lá na cidade de Niterói, a gente acompanhou muito de perto casos de violação de direitos de jovens negros, por reconhecimento facial, por reconhecimento fotográfico, casos muito emblemáticos. Evidentemente, no momento adequado, no momento propício, a gente vai sugerir o convite dessas testemunhas para participar aqui da CPI. O caso do Justino, que é o músico da grota, da orquestra da grota, que foi preso. O caso também do Danilo Félix, que é um outro caso emblemático, que aconteceu na cidade de Niterói. Então, na verdade, eu queria deixar, assim, mais ou menos consignado que essas testemunhas pudessem ser convidadas. E, no momento adequado, a gente faz por escrito, da maneira como a presidenta orientar. E elogiar, mais uma vez, aqui, a apresentação do plano de trabalho, eu acho que dá conta da gente produzir e jogar à luz esse desafio nosso aqui na CPMI, que é demonstrar que esse processo de identificação ele realmente não é um instrumento que garante o direito legítimo das pessoas. Então, parabéns aí, presidenta. Muito obrigada, senhora Verônica Lima. Não tenho dúvida que poderá propor as testemunhas. Afinal de contas, a gente fez uma perspectiva aqui nesse plano de trabalho de levantar o problema com as autoridades que já se aportam, mas os testemunhos são fundamentais para que a gente possa saber como sofre na pele e as consequências de um sistema de reconhecimento fotográfico que causa injustiças. Como disse aqui no primeiro momento, quando nós fizemos a proposição da CPI, esta é uma CPI que procura justiça e justeza, porque isso faz toda a diferença em casos de reconhecimento fotográfico e a gente observa, e nesses casos que você falou, são todos jovens negros. Isso também não é qualquer coisa diante de uma situação, de um reconhecimento fotográfico que muitas vezes só reconhece um tom de pele. E é errôneo, equivocado. Então, sem dúvida nenhuma, essas testemunhas trarão a possibilidade de a gente não só se sensibilizar, mas ver as consequências para a vida de uma pessoa que foi aprisionada por um reconhecimento fotográfico equivocado. Presidenta, se V. Exª me permite, muito rapidamente, sem querer ser evidentemente repetitiva, eu acho que tem uma perspectiva também, e aí no plano de trabalho, eu acho que V. Exª pode apontar um momento para a gente também fazer a escuta, convidar alguma representação do Ministério da Justiça. Eu acho isso muito importante, porque nós temos programas, junto ao Ministério da Justiça, ao Governo Federal, como o PRONAS, que dialogam muito e muito fortemente com essa questão de violação de direitos, sobretudo no território periférico, com jovens negros. Então, eu queria também, Presidenta, deixar consignado a possibilidade, porque fazer a oitiva das testemunhas, de quadros técnicos, do aparato institucional jurídico e policial é muito importante. E V. Exª apontou os caminhos com muita precisão. Mas eu acho que também dar a luz e a possibilidade de a gente entender o que está sendo feito como uma perspectiva de resolução através de políticas públicas para enfrentar essas violações de direitos também é um desafio para nós na CPMI. Então, eu queria também, Presidenta, eu no plano de trabalho não consegui identificar, mas volto a dizer, acho que V. Exª pode abrir aqui um espaço para que a gente possa fazer também um convite à escuta para o Ministério da Justiça, com esse recorte das políticas públicas para o ANASI, que vai na direção daquilo que a gente está imaginando na CPMI também. Sem dúvida. E isso foi algo que eu até aventei lá atrás da gente ouvir os ministérios, porque acho que o Ministério da Justiça, a proposição de políticas públicas para superar essa situação... Eu não tenho dúvida... Opa, opa! Ainda mais em se tratando de... Enfim, de situações penais que são, evidentemente, legisladas e organizadas no plano nacional, sem dúvida nenhuma, o Ministério da Justiça, mas também o Ministério dos Direitos Humanos, o Ministério da Igualdade Racial, que são ministérios que dialogam sobre esse tema em específico. Então, sem dúvida nenhuma, caberá aqui a entrada desses ministérios. Deputada Dani Balbi. Muito brevemente, deputada, só para parabenizar os esforços da presidência que V. Exª conduz, dizer que o relatório, na minha humilde opinião, ele é bem completo. Acredito que a senhora determina um cronograma que nós esperamos todos possa ajudar as e os parlamentares que acompanham essa comissão a apresentar o estado do que acontece a partir do reconhecimento fotográfico e, sobretudo, detectar as vítimas de um reconhecimento injusto. Acho que a pertinência dessa comissão parlamentar de inquérito se dá justamente, porque me parece que o consenso da casa e, principalmente, materializado no conjunto dos parlamentares que compõem essa CPI, consegue identificar que há distorções no cumprimento efetivo da justiça. E é por isso, para que essas distorções sejam corrigidas e que, como resultado, nós possamos desencarcerar, principalmente, a juventude preta, pobre e periférica, nós possamos avançar e, com certeza, entregar para o estado do Rio de Janeiro, para o sistema de justiça fluminense, perspectivas melhores. Perfeito, deputada Dani Balbi. Deputado Márcio Gualberto, gostaria de fazer alguma consideração final? Nossa senhora, presidente, dou-me por satisfeito. Muito obrigada, deputado Márcio Gualberto. Estimo melhoras para a sua companheira, minha chaná Renata, que possa tudo ocorrer bem com o bebê. Estou aqui à disposição, caso a vossa excelência precise, também de um apoio com relação ao hospital. Estamos aqui atentos e que tudo fique bem para a Renata e o bebê. Bom, gostaria, inclusive, de agradecer a presença das deputadas Verônica Lima e Dani Balbi. Eu não tenho dúvida do quanto que essa CPI, ela é uma CPI que requer de todas nós um comprometimento e uma luta pela justiça, pela justeza. E, sem dúvida nenhuma, acho que essa CPI tem a possibilidade e a capacidade de entregar um bom relatório final que contribua para o Estado do Rio de Janeiro na compreensão da justiça como bem maior. Então, nada mais havendo a tratar no dia de hoje, gostaria de agradecer a presença de todos, de todas e de todos, e encerrar a primeira reunião extraordinária da CPI, já convocando para a próxima reunião ordinária, no dia 29, aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada. Uma boa tarde para todos.